Olá pessoal, começa agora o Infolave Responde, eu sou o Lucas Zagrela e estou aqui com o Leonardo Veras. Tudo bem gente? E com o Cadu Silva que está ali na edição e na produção desse vídeo. Hoje a gente vai responder a dúvida do Manuel de Oliveira, ele quer saber se fazendo root tem como voltar atrás. Primeiramente acho que a gente tem que explicar o conceito de root. O root é uma coisa normalmente feita em smartphones Android e essencialmente dá um acesso de mais baixo nível ao usuário. Sim, ele eleva os privilégios do usuário e ele pode fazer mais coisas, inclusive deletar o acidente e colocar outro lugar. Sim, essencialmente você ganha um acesso em um nível parecido com o do Windows, então você tem que ter um certo conhecimento técnico para não fazer nenhuma besteira. Porque é meio que você ganha a possibilidade de apagar a pasta do Windows 32. O Win32 da sua máquina, então se você fizer isso você pode gerar vários problemas para ele. Então dito isso, tem como voltar atrás? Tem, mas tem algumas ressalvas. Sim, não é uma coisa trivial. Você primeiro vai ter que achar a home stock do seu aparelho. Para a Samsung em específico é relativamente fácil, porque são celulares muito populares, muita gente faz root neles. Muita gente não gosta do TouchWiz e acaba trocando o sistema. Exatamente. Então é fácil encontrar a home que tem o sistema padrão da Samsung. Sim, sim. E isso daí é específico para o seu modelo de aparelho. Você tem que, não tem uma home genérica da Samsung. Tem uma do Note 2, uma do Note 1, etc. Você vai ter que achar a sua específica e colocar o aparelho em modo de recuperação, que também varia de modelo para modelo. Às vezes é alguma coisa do tipo apertar power, volume down por 30 segundos, alguma coisa assim. Isso aí é uma informação que você acha facilmente na internet. Sim, sim. Isso é um hard reset, né? Exatamente. Ele vai estar no manual, vai estar em algum lugar. E, através da ferramenta de recuperação, você pode fazer o flash, ou seja, colocar a home stock de volta no seu aparelho. Certo. Até agora a gente só falou do lado ruim de fazer o root, né? Que é o lado complicado e o lado arriscado. Você tem que saber o que você está fazendo para fazer o root no seu smartphone. Agora, o lado bom disso é que você ganha acesso a uma biblioteca de aplicativos que é muito maior, até, e diferente, não maior no sentido de maior do que a Google Play, mas mais opções você vai ter para colocar no seu smartphone. E aí, um exemplo, acho que bem comum no passado, na época do Android Loli KitKat, era o recurso de gravação de tela, que era uma coisa que você só conseguia fazer rootando. Até tirar print screen mesmo. Tinha alguns modelos que você precisava rootar para conseguir. Você tinha que ter o ADB lá, era bem complicadinho. Mas são uma série de funções que você acaba ganhando, porque você tem mais privilégios ali. Sim, sim. Você consegue, não sei, você apagou um arquivo sem querer, talvez você consiga até mesmo recuperá-lo. Ou apagar algum aplicativo pré-instalado que normalmente não sairia. Eu acho que essa é a grande vantagem do root. Se você compra um smartphone que tem um milhão de aplicativos pré-instalados, que não podem ser apagados, você vai ganhar espaço no smartphone com isso. Se bem que também tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, que às vezes, dependendo de como eles forem implementados, eles também desempenham alguma função essencial e podem levar a problemas com a utilização do aparelho. Ou seja, você pode até fazer isso, só que dá uma pesquisada no nome do aplicativo antes de apagar para ver se alguém já teve algum problema com isso, porque se alguém já teve problema, acho que melhor você não fazer, porque aí você pode eventualmente bricar o seu smartphone, que é meio que transformar ele num tijolo. Ele perde conexão Wi-Fi, perde Bluetooth, perde sinal de operadora, e ele passa a ser um belo de um tijolo. Ele não funciona mais para nada. E muitas vezes acaba sendo inviável você recuperá-lo. E aí você vai ter que simplesmente comprar outro smartphone. Então é isso. No geral, o root tem um lado muito bom, que é esse de você liberar espaço, ganhar um acesso a aplicativos que você não encontra na Play. O lado complicado, que é você vai ter que estudar um pouco sobre o seu modelo de smartphone. E o lado arriscado, que é você vai ter que saber muito bem o que você está fazendo para não apagar nada e não fazer nenhuma besteira no seu smartphone. Exatamente. Então é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu responder bem a sua pergunta, Manuel. Se não, deixa aqui e a gente responde mais uma vez para você. E até a semana que vem, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.